Senhoras e senhores, com vocês, Diego Martins. Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião tomada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião tomada Solito, solito sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrena, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, eu faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião tomada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião tomada Sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrena, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, eu faço amor, eu sou um ator. Eu vou lhe dizer, agora oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, Do que ter aquela velha opinião tomada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião tomada Sobre tudo, tchau, tchau, tchau. Fins, tudo bem? Tudo bom. Joia, Alexandre, você gostou, Ale? Pô, show de voz. Nota pra ele. Vozeirão? Nota, nota. Aprovado, nota 10. Nota 10? Caramba, pra que câmera eu olho aqui? A 3? Pra quem deu nota 10, você perdeu. Caramba, que vozeirão, hein? Obrigado. De onde você comprou essa voz aí? Eu comprei essa voz? Você comprou de onde? Do papai, da mamãe? Então, do meu pai, na verdade. Seu pai é cantor? Sim, na verdade, ele era cantor antes de eu nascer. Ele tinha uma banda, ele cresceu cantando. E a minha avó, por parte de mãe, ela também era cantora. O oposto. É, por parte de mãe. Ela era cantora de rádio em Campinas. Legal. Então, eu cresci ouvindo meu pai cantando, na karaokê, enfim. E aí, com essa voz toda, você tá com quantos anos? Eu vou fazer 20, eu tô com 19. 20 anos. E aí, 19 anos pra 20 anos, acabou de sair de um reality aí, um sucesso. Pegou uma colocação fantástica, né? Que colocação você ficou? Eu fiquei em sexto lugar. Sexto lugar, bem bacana. Quantas pessoas tinha, ao todo? Desde o começo? É. 30 mil. 30 mil pessoas ficaram na sexta coisa. Não é mole, né? Ah, filho. Ó, inclusive a gente tem um vídeo aí da participação dele. Ô, Sidney, roda aí esse vídeo. Diego Martins. Vem, namorado, incomodado, chega e passa em mim. Eu já quero e você sabe que eu passo assim. Ah, 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 ah. É pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, well, 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 well. Oh, we've come too far to get back where we are. So let's raise the bar and let's go to the side. Boy, you've won, I want you, you want me. Cause if you want me, boy, you've got me. There's nothing on, no, I wouldn't do, I wouldn't do, to get on next to me. Legal, hein? Bacana, né, Ale? Bacana mesmo. Que voz, hein? Aquela pintura, pintura ou máscara que você estava ali? Aquela é uma pintura que o Valmir, o maquiador lá, ele fez. Da Band? Isso. Da Band não, na verdade ele era contratado. Enfim, ele sempre fazia as maquiagens assim que eu imaginava, a gente compactuava muito nisso. De acordo com a música? Sim, de acordo com a música, de acordo com o figurino, eu falava, ah, eu queria um olho mais assim, uma maquiagem com essa cor, e ele fazia, eu falava, é isso que eu pensei, é isso que eu queria, foi bem legal isso. E a coreografia, de onde vinha a espiração da coreografia, de fazer todos aqueles movimentos, pô, você transformava. Além de cantar, ele dança, né? É, performático total. Eu faço teatro já faz mais de 10 anos, então antes de ser cantor, eu sou ator, e é por isso que eu falo que eu não sou um cantor, eu sou um performer. Ah, tá. Porque eu atuo, eu canto, eu danço, então eu gosto de fazer os três. Então quando eu falo, ah, mas Diego não canta, assim, eu falo, é, porque eu sou performer. É quase um sebácia, né? Ator, ator, né? Estamos cheios de gente performática aqui hoje que se vira em qualquer situação. E é o que eu gosto de fazer, assim, eu gosto de fazer performance. Então eu gosto de interpretar a música e deixar a música com uma cara mais caricata, talvez, um pouco cômica, é um personagem, assim, que eu acabei criando. Pô, Diego, parabéns pelo trabalho, né? A gente agradece a sua participação, nosso retorno aqui na segunda temporada. Você vai cantar mais um pouquinho. E a gente vai se despedir aqui, né? Vai se despedir, mas antes, deixa ele passar os contatos, né? É, faça os seus contatos, é importante. Ah, gente, sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, achei muito legal. E, bom, eu sou o Diego Martins, e aí é muito fácil de você me achar em qualquer lugar, é só você escrever Diego Martins e colocar um underline no meio do de e do ego. Pronto. Tá aparecendo aqui embaixo o Diego Martins, arroba Diego Martins. É, pode ser, pode ser. Eu tenho Twitter, Instagram, me segue, Twitter, comenta, compartilha, conversa comigo. É isso aí, vamos embora. Vamos embora. Quase meia-noite já, ó. Vamos embora, vamos para a baladinha agora. Vamos para a baladinha, sai daqui. É isso aí. Só terminar de cantar, a gente vai embora. Maravilha. Tá bom? Vamos lá? Até o próximo programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, meu bem, escuta agora o que eu vou te falar. Eu não quero mais me machucar, nem vem. Sai da minha frente, sai pra lá. Pode ir, pode ir. Você chegou, ficou e quebrou meu coração, então não adianta nem pedir perdão, paixão. Minha resposta sempre vai ser, pode ir, pode ir. Se você quiser ficar, sei que não vai aguentar, vai me obedecer, vai me obedecer até o sol. Se você quiser sair, não precisa mais fingir, nem mentir. Eu não preciso de você aqui. Pode ir, pode ir, vai. Eu não preciso de você aqui. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, vai. Eu não preciso, não. Não. Achou que sem você aqui eu ia morrer. Logo eu, olha pra mim, sente o meu poder. Vem ver quanto tempo leva pra entender. Amor, eu sou melhor do que você. Ah, se você quiser ficar, sei que não vai aguentar, vai me obedecer, vai me obedecer até o sol. Se você quiser sair, não precisa mais fingir, nem mentir. Eu não preciso de você aqui. Vai, eu não preciso de você aqui. Vai, eu não preciso. Aqui, meu bem, escuta agora o que eu vou te falar Não preciso de você aqui Eu não preciso de você aqui Eu não preciso de você aqui